E o momento de reflexão de hoje, titulado O Quadro. Um homem havia pintado um lindo quadro, no dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Apareceram as autoridades locais, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor era muito famoso e um grande artista. Chegando o momento, o pano que encobria o quadro foi retirado. Houveram calorosos aplausos. Era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente a porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele parecia querer ouvir se lá dentro alguém respondia. Houveram discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte. Um observador curioso, porém, achou uma falha no quadro. A porta. A porta não tinha fechadura. E foi perguntar ao artista. Sua porta não tem fechadura? Como se fará para a brilha? E é assim mesmo, respondeu o pintor. Esta é a porta do coração humano. Só se abre do lado de dentro.